Fala Peperonis, hoje vou começar o Cuphead no modo Expert. Vamos ver se é tão difícil assim. Ah, outra coisa, chegou a terceira temporada de Cuphead a sério. Mas não deixe de curtir o vídeo, se não for inscrito se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e fazer mais vídeos como esses. Puntando o Cuphead a sério, não sei se todos já assistiram, mas já saiba que farei uma rápida descrição aqui. Não será um spoiler completo, mas um breve resumo, tá? Na primeira temporada, o Chicrinho Caneco começa aprontando num parque onde o diabo colhia almas. E o Chicrinho perde sua alma, mas consegue recuperar. Com a ajuda do Caneco e fugir do diabo. Na verdade, assim, o parque, ele era uma diversão de jogos, né? E aí, se você perdia no jogo, perdia sua alma para o diabo, tá? Só que o Chicrinho, ele começa a ganhar, 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 ganhar. E aí, o diabo tá olhando lá, as almas estão chegando, e de repente para de chegar a alma. Aí ele, intrigado, sobe lá no parque e vai ver o que aconteceu. E vê que não tem ninguém jogando. Aí tá todo mundo em volta do Chicrinho, porque o Chicrinho tá ganhando. É muito legal, tá? Bom, depois de 12 episódios e muitas aventuras, eles encontram a Senhorita Cálice. Todo mundo sabe quem é a Senhorita Cálice, né? Que é da DLC. Que não é o que... Mas a Senhorita Cálice não é o que parecia. E coloca eles em uma enrascada das grandes, tá? Os dois terminam na prisão. Nessa segunda temporada, eles tentam, de várias formas, fugir da prisão. Agora, se eles conseguem ou não, vocês precisam assistir, tá? No final da segunda temporada, o diabo, entediado, resolve fazer o que ele nasceu pra fazer. E criar o caos na Terra. Ao retornar ao inferno, ele esquece seu tridente encostado em uma árvore. E adivinha quem encontra? O Chicrinho. E ele apronta muito pro tridente. Até que o diabo o encontra pra tentar recuperar seu tridente. Bom, assistam as três temporadas, pois é muito bom. E deixem nos comentários o que acharam da série, tá? Agora, este jogo, no modo expert, está muito complicado. Está difícil demais, cara. No modo regular, no modo normal, já era difícil. Mas este modo expert está complicado. Vamos ver se eu consigo. Mas eu gosto de desafios, né? Vamos ver se eu consigo passar aqui, cara. Está muito difícil. Muito difícil mesmo. Vamos lá. Eu já consigo dar o especial, mas eu não... Ah, morri. Cara, está difícil demais este jogo, cara. Está difícil demais. Vamos tentando, vamos tentando. Até a gente conseguir. Bom, eu estou aqui com a minha arma, eu acho que essa arma que é o normal do jogo, ela causa um... Ai, tomei muitos danos já. Ela causa bastante dano no inimigo. Ela é de médio, né? Mas ela causa bastante dano. O problema é só que é difícil de acertar, né? Vamos lá. Olha, vocês sabem que o Copyhead, a gente tem... É um padrão, né? Ah, detalhe, tá? Eu esqueci de falar. Copyhead é sério. Vocês conseguem assistir no... Vocês conseguem assistir no... Naquela... Naquele... No streaming, tá? O mais famoso que vocês tiverem. Não sei se vocês... Eu não vou falar o nome, mas é assim, o mais famoso, tá? É o streaming mais famoso. Plataforma de streaming. Ah. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem saber o nome mesmo, direitinho. Se inscrevam no meu... No meu perfil no Instagram. Que é o PepperGamesYT. Tá? Eu vou deixar aqui... Anotado aqui, escrito. É... Instagram.com Arroba... Instagram.com Barra... PepperGamesYT Ou PepperGamesYT Beleza? Morri de novo. Vamos tentar, gente. Vamos tentar... Até a gente conseguir. Se eu não conseguir passar hoje... Dessa... Essa é a primeira fase, cara. É a fase mais fácil que tem. Esse é o chefe mais fácil que tem. Olha lá. Tomando dano direto. Imagina os difíceis. Chefe difícil. Esse é o chefe mais fácil que tem, cara. Ah, não. Eu tenho que me concentrar melhor. Como eu estava conversando aqui... Sobre a série do Cuphead. Eu esqueci de me concentrar. Tenho que me concentrar bem. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos tentar. Esse jogo é o seguinte. É só ter mais calma. Eu não sei se vocês sabem. O padrão dele é um salto, um salto, um salto. Ele vai lá, bate e volta. É sempre isso. E ele para. Tem uma hora que ele para para fazer isso aí. Para dar tipo um suco, um slide. Pronto. Agora, outra coisa. Está vendo esses... Para dar os parrys. As interrogar... Só dá para dar os três parrys nessa hora. Que ele vira o gigante aí. Eu acho que não tem outra hora para dar para fazer o parry. Nesse chefe. Vamos dar um especial aqui. Vamos ver. Ih, já está até uma travada, né? Mas não adiantou. Não adiantou. Vamos lá. Vamos tentar de novo. É, gente. Está complicado demais. Está complicado demais. Está muito difícil mesmo. Não tem. Vamos continuar tentando aqui. Ah, eu também tenho um perfil no... TikTok, tá? Aí, outra coisa, hein? Eu não consigo fazer os três parrys direto. Se alguém tiver uma dica aí, deixa nos comentários. Depois que vocês assistirem o... Copyright a série, deixem nos comentários o que acharam, tá? Ai. Não estou conseguindo. Eu estou ansioso. Não é possível. Eu não sei se vale a pena. Porque eu estou com... É, o... O... Eu estou com a bomba de fumaça, né? Eu não sei se vale a pena eu tirar a bomba de fumaça e colocar o coração duplo lá. Parry. 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 Não dá pra dar o... Parry direto. Fiz dois, tá vendo? Morri. Depois eu vou ver se alguém conseguiu fazer o parry, não sei. Os três parrys. Mas é muito difícil. No modo aspecto. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Ai, ele transforma. Ai, não consigo dar o segundo parry, cara. Ai, que burro. Eu achei que ele... Que ele ia pular. Ai. Tinha que ficar parado ali. Na, na, na. Tinha que ficar parado ali no cantinho. Eu não fiquei. De novo, vamos lá. Tá muito difícil mesmo. Eita, nós. Mas tomar dano logo de cara, assim, é ruim, né? Ai, não. Ai, de novo. Logo de cara, dano. Eu vou... Eu quero... Eu quero não tomar dano... Ai, não. Não tomar dano... Ai, no começo. Quando ele tá assim. Porque depois... É quase inevitável o dano. Ai. Mas se eu quiser tirar a... Por exemplo, eu não posso tomar dano nenhum. Olha lá. Ele já deu um salto bem longo. Logo de cara. Ah, não, não, não. Ai. Ai. Que droga. Tá difícil, hein. Tá difícil. Ai. Ai. Outro dano. Que droga. Eu não vou começar de novo. Vamos lá. Agora vamos, vamos ter... Vamos, vamos concentrar, vamos concentrar... Isso. Até agora não tomei dano. Ui, não, não. Concentrado, concentrado. Fazia tempo que eu não tomava dano logo no começo, hein? Isso, longe. Aí. Boa, não tomei nenhum dano. Agora tomei. Mas. Ah, não. Que burro, velho. Que burro. Ah, voltei. Continua. Quase que eu morro. É só se abaixar. Isso. Baixa. Isso. Ah, não. Eu levantei na hora errada. Tava indo bem. Mas a gente tem que tomar dois danos já, né? Vamos lá. É só ficar concentrado, cara. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Sacola. Morre. Pessoal, vai se inscrever no canal. Curtam o vídeo. Não esqueça. Não esqueçam, hein? Outro dano. Não tô concentrado. Tu viu? Parei. Comecei a conversar, já tomei dois danos de nada. Era só se abaixar. Ah, eu apertei o... O X-13. Quase. É só se abaixar. É que eu acho que... Ah, aí eu consegui me abaixar. Pô, eu tô bem perto. É, tomei um dano. Não posso tomar maninha. Aí é impossível não tomar dano no... Agora. Só um. Peris. Pronto. Não vou conseguir dar aqueles outros peris. Abaixa. Isso. Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, tá muito difícil, gente. Eu acho que eu vou desistir. Ah, eu acho que eu vou desistir. Bom, pessoal. Não, vou jogar mais uma e vou desistir. Pessoal, é o seguinte. Se inscrevam no canal, tá? Deixem seus comentários aí o que vocês acharam. E... Ah, não. Vou morrer. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo, tá? Ajuda a gente a fazer mais vídeos que nem esse. Quem curte Cuphead, Cuphead... Ah, já era. Esquece. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. E... Deixem no canal o que vocês gostaram. O que vocês mais gostaram. Os comentários. Até mais, gente. Fui. É. O que vocês很c hotels têm no canal e globam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.